Música 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 ou em uma discussão de julho, a qual é a questão? Arif Ruh? Larijani? Portanto, em relação à palavra, estratégicamente. Estratégicamente, eles vão dar a forma de perdão. Como eles estão sendo feito? Os corpos. Eles estão dando a forma de perdão. Essa é uma questão de uma questão de pensar. Isso é mesmo que eles possam entender que os pais doados de entender que o homem não pode trabalhar com o homem, não pode fazer trabalhar, mas não pode trabalhar com o bicho, não pode trabalhar. Foi uma grande ação, ele passou por uma série de contas, e isso é o pragmatismo. O pragmatismo são a resposta para eles, o trabalho é a resposta, o objetivo é o possível. O conselho Haishimi, décimo 60, o ex-missão é a igualdade, o direito da lei é de idade, uma coisa que é décima de 70, o décima de 30, a pobreza, o dia 80 e 90, que começou a falar sobre o Estado do Estado do Estado do Estado do Estado. O que o Há-She-Me fez não mudar, porque o tempo era pragmática, ele tinha pensado. Depois de chegar a essa receita, agora eu mesmo necessário esta receita. Depois de chegar a essa receita, depois de chegar a essa receita. Ali Ghezali, em conta que no dia que eu tinha feito com o que estava com o Fátim, em conta que era Fátim Reis-Chumur. A gente tem que muitos homens de nosso país E aí tem que os homens de n$1,00 E eles têm um assunto prazer em que eles não existem Eles têm muitos homens de rafetarem e terrasse E os homens de nossos homens podem ter Que os homens de n$1,00 Ou seja, os homens de n$1,00 Ou seja, o meu destino de n$1,00 Meus diz que a gente tem que o trece de n$1,00 E o destino de n$1,00 Nós o primeiro é que nós temos de aceitão. Eu não tenho a sentir melhor com os homens de vocês. O homem me lembra de nommagem de nommagem de nommagem de nommagem. O que ele fazia com o aço da nommagem de nommagem. Um dia, um dia em dia, um dia em dia, um milagre de água, um milagre de água. Ele disse que a mulher estava em casa. Ele disse que ele era a verdadeira. Porque ele viu a nommagem de nommagem de nommagem. Ele disse que todos os dias tem tempo, E aí O meu filho foi de sua vida, e ele disse que agora alguns deles vão atrás de mim. Quem são os alunos que são estudados, agora o que mais tem depois de sua vida? Eles vão atrás de mim, eles querem dizer para mim, ou eles vão atrás de mim? Ou eles vão atrás de mim que eles estão dizendo que eu vou fazer o meu filho do que eu digo que eles estão fazendo o meu filho do que eles estão fazendo. Eles estão fazendo o caminho atrás de mim e eles vão me dar o nome de nós. Eles dão antes de nós, eles dão antes de nós e eles dão me dar o tempo de paz e paz. A gente já fez uma vida de paz. Mas agora nós estamos ativados com os quehamos. Mas agora nós estamos ativados com os quehamos. Por que você tem uma vida de Baháí e Inglésia e Ameríca? Essa é a verdadeira, essa é a verdadeira que realmente é? Eu soube. 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 Você é um homem que você está? Você é um homem que está? Agora eu vou fazer ação. Eu vou fazer ação. Ações. Em primeiro lugar. Primeiro. Ações. Ações. e isso não tem que fazer. Ações. 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 Bão. Ações. Emissão. Ações. Ações. E aí É isso aí? Então não estra me deixe, um homem que você quer um homem de as pessoas, então o que você deve fazer? Eu preciso seguramente. Depois a questão de trair a viajude. Uma janela também de trair a viajude, havia enjeitado. Então, vou pegar o trair. O que você quiser, é uma viajude que mandato crescente,��rotou. Eles não podem passar. Eles não podem passar em qualquer lugar. Você pode fazer uma viajude. A gente quer que você tenha me deslizando. Vai virar. Você pode trabalhar em pragmáticamente e isso vai no ver nao. Por quem tem que teráido de direitos daqueles que tem, por que vocês estão em contato de direitos daqueles em comunicação do governo e de direitos de direitos e interessados. Eles não estão em contato. Essa é uma questão de desastre e desastre de direitos daqueles. Você tem um porquê de direitos, um porquê de direitos, um porquê de direitos, um porquê de direitos. Você pode dizer, você pode dizer, A questão de acima que não conseguimos. Por que não conseguimos? Por que não conseguimos? No período de 13, o que é uma lei de abriguado e abriguado em todos os homensos. E tem um problema de medir o mesmo. Isso significa que uma pessoa de coragem. A pessoa que não conseguiu. Isso significa que essa coisa não conseguiu. Eles não conseguem. Eles não conseguem dar uma forma de um lugar de um lugar. Se esse é um lugar de uma questão de coragem, a questão da criação e進igência digo que você żeby ar arrago sobre o sentido e na criação você não sabe dizer que ele fala é o vice-presidente, é o vice-presidente Mas ele diz que você vai entender Claro... Se você só vocês... se suponha uma pessoa que quiserem dizer que ele quer dizer o pessoal, com quem quer dizer e quer dizer o nome dele Por isso deveria chegar a sua própria fazer uma geração a pessoa que quer dizer que o governo e entretia com o tempo a hora e temos uma geração no sentido em relação depois disso, ele tem que fazer a base de maรfistas por exemplo, agora todos os дома vejam assim, os irmãos dizem que esse é ser o marcado ou seja o marcado do homem certo? agora você dizem que daquanto uns pessoas que são pessoas que são? que? onde são eles que são? que estão esses pessoas que são, como eles estãoorpiando? algumas pessoas que dizem que são? depois os irmãos que são olhando muita que sejam pessoas com as pessoas que são não, mas... mas isso é muito legal. as pessoas que são drogas todos eles gostam doações que elas estão vendo em situação mais é que em relação com o que os estudos participantes não conseguem na-larejani e trata-se paraàcies nada Porque você gostou de todo em dia? Olha o ouço da cega! Não há um homem de pericatório de termos, sem tínio e n Sara. Não devemos conseguir essa coisa. Mas nós não devemos passar isso entre essas coisas. Temos, em seu시죠, que este é o da lei. Essa é a ser sua causa. Essa é uma força que eu não posso dizer. O que é realmente naquilhante do seu trabalho. Não sei? Se você tiver umSTO que vocês conseguirem fazer isso, Todos os que fazem... Todos os que fazem, os que fazem... Eu não sabem tanto. Mas eles não sabem muito. Eles dizem que eles sabem que eles não sabem que eles não fazem a finalidade, que não fazem a finalidade, não fazem a finalidade. Se você não fazer um trabalho de casa, por que você não vai te dar uma casa de casa em casa? Sim, uma coisa que não fazem vocês, não vão. Então, eles vão te dar uma casa em casa em casa. Então, então, pela sua parte. O que é o caso de uma coisa que não tem um negócio de inimigo de uma situação de outra, Mas isso é o que é o que é? É um erro. É o que nós temos que fazer isso. Há que eles não fazem isso, não fazem tempo. Eles têm de terraso de baixo e preocupação. Eles têm um tempo de mensagem. Um ano antes de eu terreno, é um ano antes de gente. Mas os números da gente e os problemas de gente e os problemas de gente que é um corpo de corpo. Até o corpo de joia. Os homens são salvo e salvo, A doença é um problema de doença. Mas eu gosto disso. Eles são muito mais comuns. Eles não me deixam de uma vez. Eles não me deixaram de fazer uma mensagem. E até mesmo que eles não fazem parte de atos. Apenas pessoas são as celebridades. Apenas pessoas que têm um homem, um homem. Depois dizem que o homem homem é assim. Quem disse? Em uma lista de mensagem, tem pessoas que não têm de me deixá-lo. Por exemplo, eles gostam de surpresa. Doutor da ação de Pagania? Eles não conseguem ativerem a parte do futuro e com o futuro. Não conseguem ativerem a parte do futuro. Não conseguem ativerem a parte do futuro. No mais em dia de Pagania. Eles o do mundo é a sua posição. Sem tempo que o dia é um dia que o tempo tem de ser.